Olá, que Deus abençoe você e abençoe a sua família em nome de Jesus, espero que esteja tudo bem com você, se você estiver com saúde, graças a Deus, glória ao Senhor Jesus Cristo, se você estiver com problema de saúde, em nome de Jesus você vai sair dessa, Deus vai operar na sua vida, você vai ter bastante saúde em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos realmente confiar no Senhor, porque Deus é o médico dos médicos, para Jesus, para Deus nada é impossível, Deus pode tudo, não importa se o médico desenganou você, não importa se não existe remédio para você, mas existe Jesus, Jesus é a única esperança, eu sei que Jesus vai abençoar ricamente você. E aqui no livro de Salmos, no capítulo 34, no verso 6, clamou este aflito, e o Senhor ouviu e livrou-o de todas as suas tribulações. E o verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aqui nós estamos vendo um clamor, o clamor de alguém que realmente está com problema, o clamor de alguém que está aflito, Jesus nunca falou para ninguém, espere um pouquinho, eu estou muito ocupado agora. Todas as vezes que as pessoas foram procurar Jesus, Jesus nunca disse para as pessoas, não posso agora, tenho muita coisa para fazer, tenho muitos enfermos para curar, tenho muitas pessoas para abençoar, espere, eu não vou poder ajudar você, você não vai encontrar isso na Bíblia, Jesus nunca disse não para alguém que foi procurar, para alguém que buscou ali a orça de Jesus, para alguém que buscou o perdão, para alguém que buscou a cura. Até mesmo aquele jovem rico, quando foi procurar Jesus, quando Jesus falou para ele, reparte tudo o que tem, distribuiu o próprio segredo, ele saiu e foi embora. Mas quem disse que depois de tudo isso, quem sabe ele não pode ter sido se arrependido e voltado aos pés do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas hoje acreditam que não existe mais solução para os seus problemas, não existe mais solução para nada, os seus problemas é impossível de resolver, e hoje a gente vai descobrir que não é impossível para Deus, nada é impossível. Quando você está com fome, você vai aonde? Você vai comprar alimento, você busca, vai na geladeira, olha se tem alguma coisa para se alimentar, senão você vai fazer, procura alguma coisa, vai comprar ali um alimento para você, você sabe onde é o mercado, você sabe onde é o restaurante, você sabe, então ali se encontra o local para você comprar alguma coisa, passar a te fazer ali, matar a sua fome, aliviar a sua fome, quem matar não mata, só vai matar depois que a gente realmente estiver na glória. Mas vejam bem, se nós sabemos onde se encontra alimento, a gente vai lá e busca o alimento, e nós sabemos onde é a fonte, a gente vai lá e busca na fonte, por que a gente não vai também quando está aflito, quando está enfermo, quando está com problema, por que a gente não vai também na fonte? E a fonte é Jesus. Ah pastor, eu não sei orar, não sei buscar o Senhor, ou não sei como buscar o Senhor, leia os salmos, os salmos nos ajudam muito, existem muitas orações nos salmos, e existem muitas coisas lindas ali nos salmos, que você vai realmente saber conversar com Deus, Davi era um homem realmente que era um homem que tinha um coração, conforme o coração de Deus, ele conversava com Deus como se conversava com um amigo, e você então não sabe orar, leia os salmos que você vai aprender a orar, vai aprender a conversar com Jesus. O que fazer então nas aflições? Vamos ler os salmos. Não está com problema financeiro, está com problema de saúde, está com problema psicológico, está com problema espiritual, precisa do perdão de Deus. Leia os salmos. Uma coisa que nós temos que aprender é o seguinte, Jesus, Deus, nunca falou, você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você nunca vai encontrar nenhum versículo dizendo assim, a partir do momento que você aceitar Jesus, a partir do momento que você buscar a Deus, todas as coisas vão ser boas para você, tudo vai dar certo na sua vida, você não vai encontrar isso na Bíblia, não, você vai encontrar não. Deus não livrou ali os três hebreus, de entrarem na fornalha ardente, mas ele entrou junto. lembra lá, é com Daniel, Deus não permitiu que Daniel entrasse na cova do leão, ele não impediu que aquilo acontecesse, mas ele estava ali junto com ele. Lembra lá do barquinho, o barquinho onde estava Jesus e os discípulos? Parecia que ia afundar, estava um temporal, estava ventando muito, as ondas eram demais, mas aquele barco era impossível de afundar, porque Jesus estava presente ali. É a mesma coisa eu digo para você, Deus pode muito bem não impedir, muitas vezes não vai impedir que aconteça uma doença, uma enfermidade, um desemprego na tua vida, muitas vezes não vai impedir, mas nesse momento de dores, de aflições, de doenças, Ele está contigo ali, Ele está juntinho de você, você não diz amém por isso, Jesus está conosco, e existe um versículo na Bíblia que diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, e aqui a Bíblia nós acabemos de ler aqui, o anjo do Senhor acampa-se ao redor, daqueles que o temem o livre. Eu vou fazer um vídeo só sobre os anjos da guarda, quem é o nosso anjo da guarda, esse anjo maravilhoso, que nós devemos agradecer a Deus todos os momentos, pela sua presença, pela presença desses anjos poderosos, estão conosco nos guardando, nos protegendo de muitas coisas, muitas vezes a gente foi livrado de morte, de coisas terríveis, que poderiam acontecer conosco, foi o anjo da guarda que nos livrou, e muitas vezes a gente não sabe, aquela pessoa que te ajudou, você apareceu do nada, aquele garoto, aquela senhora, aquela palavra de conforto, muitas vezes a gente não sabe de onde veio, muitas vezes foi o anjo da guarda que apareceu em forma humana, ou então, ele usou essa pessoa, a gente vai fazer um vídeo só sobre o anjo da guarda, o clamor do pobre, o clamor do aflito, o clamor das pessoas que buscam o Senhor, ele nunca disse, não, não posso ajudar, ele não posso ajudar agora, Jesus nunca disse isso, nunca disse, eu não posso ajudar, eu estou muito ocupado, não dá para ajudar você agora, claro que dá, para Jesus, tudo pode, para Deus, nada é impossível, ele pode resolver os teus problemas, ele pode abrir emprego para você, pode te dar saúde, pode renovar os teus votos matrimoniais, salvar o teu casamento, salvar o teu pedido da droga, da prostituição, ele pode sim, mas você precisa confiar em Deus, e não vai evitar, que muitas coisas ruins aconteçam conosco, sabe por que quem não invita? Sabe por que? Deus é um Deus tão maravilhoso, que muitas vezes ele permite que aconteça uma coisa conosco, para que a gente não se perca, muitas pessoas vão continuar doente, vão morrer com a enfermidade, mas sabe por que Deus permite isso? Para que ela não perca a vida eterna, não é porque uma pessoa está doente, é um símbolo que está sem Deus, não, você lembra lá de Paulo, Paulo ficou doente, clamou aos senhores, Deus falou para ele, filho, a minha graça te basta, e tem um personagem na Bíblia, chamado Eliseu, Eliseu no Vale do Testamento, foi o homem mais poderoso da Bíblia, no Vale do Testamento, no Antigo Testamento não tem mais, ninguém mais poderoso que Eliseu, ele tinha o dobro do poder de Elias, e sabe o que aconteceu com Eliseu? Ele pegou uma doença incurável, que não tinha cura, e com essa doença ele morreu, então, se você está doente, se você está com uma enfermidade, pegou uma doença que não tem cura, não é símbolo que você está longe de Deus, não significa que Deus não está contigo, sim, Deus está contigo, ele permite, permite, é claro que muitas vezes, muitas vezes, Deus permite que aconteça isso conosco, para que a gente entenda, compreenda, e precisamos entender, que este é o caminho, e através das dores, através das lágrimas, a gente realmente possa compreender, entender, que Deus realmente está falando conosco, que Ele quer o nosso bem, quer nos dar o perdão, e acima de tudo, Deus quer dar para mim, para você, uma vida eterna, você pode até estar doente, e eu creio, que se eu estou falando para alguém, que está enfermo nesse momento, está com problema de enfermidade, eu creio, em nome de Jesus, que Deus está contigo aí, confie em Deus, mesmo que você não fique curado, mas você vai ter a vida eterna, vai ter uma vida eterna, sem dor, sem sofrimento, sem nada, mas eu ainda creio ainda, que Deus pode levantar você, desta cama, pode curar você da enfermidade, os móveis médicos, podem até desenganar você, mas não se preocupe, Deus é mais, Deus está no controle, de todas as coisas, eu creio, que Deus realmente, é um Deus do impossível, porque a Bíblia diz, que Ele é um Deus do impossível, Ele pode todas as coisas, se Ele quiser curar você, vai curar, se Ele quiser abrir a porta para você, vai abrir, se Ele quiser abençoar você, abençoará, se Ele quiser salvar o teu casamento, vai salvar, e Ele quer, mas você precisa confiar em Deus, e acima de tudo, entregar o seu coração para Ele, entregar a sua vida para Ele, confiar plenamente em Deus, e deixe o resto com Deus, que Deus é maravilhoso, Ele vai abençoar você, na sua vida material, na sua vida física, na sua vida financeira, na sua vida familiar, mas principalmente, na sua vida espiritual, esse é o maior de todos os milagres, o milagre do perdão, da convenção, e da salvação, não existe um milagre maior, do que todos esses aí, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, e vamos continuar, confiando em Deus, que Deus é maravilhoso, vou orar por você, nesse momento, pela sua família, se você puder, também orar comigo, ore, se não, apenas, medite, nas palavras, que eu vou dirigir a Deus, que pode servir também, para você também, em nome de Jesus, vamos orar, se você puder, fechar os seus olhos, você pode fechar, Santo e Eterno Deus, e Pai, e Pai de Nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, eu quero entregar, esta pessoa, que está orando comigo, agora Pai, eu não sei, qual é o seu problema, se é financeiro, não sei, se ela está passando, por problema financeiro, foi desempregada, não tem alimento, no seu lar, na sua casa, eu não sei, se ela está, com a dívida grande, eu não sei, quais os problemas, financeiros dela, não sei se um processo, está afligindo a sua vida, mas seja qual for o problema, físico, financeiro, dessa pessoa, que o Senhor vem, nesse momento, abençoá-lo, e abrir as portas para ela, abençoe também, na sua vida física, não sei se ela está com saúde, se ela está doente, se ela está enferma, se ela está com saúde, Pai, continue dando saúde para ela, se ela estiver enferma, que o Senhor venha, Pai, repreender, esta enfermidade, que se encontra, esta pessoa, que está orando comigo, nesse momento, em nome de Jesus, mas acima de tudo, abençoe também, principalmente, na sua vida espiritual, perdoa os seus pecados, entra na vida dela, salva ela para o teu reino, salva a família dela, salva o seu casamento, salva os seus filhos da droga, esteja com essa família, que está orando comigo, nesse momento, com essa pessoa, que está orando comigo, nesse momento, entrego ela, em tuas mãos, aos teus cuidados, a tua produção, que assim seja, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você, e abençoe a sua família, e não se esqueça de se inscrever, aqui no canal, Ministério de Adoração Matusa, um abraço para vocês, e Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.